Será que teremos Henrique Juliano, Jorge Matheus, Luan Santana e Ana Castella no DVD novo do Embaixador? Eu vou mostrar pra vocês o que que acabou vazando, rapaz. A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você está ansioso para o novo DVD do Gustavo Lima, isso mesmo. E eu quero saber a opinião de vocês, quem vocês gostariam de ver participando aí do novo DVD do Gustavo Lima. Já vou falar muitas novidades que irão acontecer neste DVD, tá? Bom, antes de falar do novo DVD, a gente tem que falar do último DVD que foi lançado hoje, né, do Gustavo Lima, que é o Embaixador 15 Anos. Ele acabou surpreendendo aí muita gente e acabou lançando mais de 30 faixas do seu novo DVD, isso mesmo, turma. Ele acabou lançando o álbum completo aí com 33 faixas e com algumas músicas, algumas faixas com 3 músicas ou com 2 músicas, né, naquele estilo poupurri, que é a metade da música, por exemplo, 2 músicas, metade de cada uma vira uma faixa só, você entendeu? Isso aí que é mais ou menos o poupurri. Então, muita gente gostou aí deste lançamento do Embaixador, saiu hoje. E ele também lançou a música nova, uma música inédita aí, neste álbum Embaixador 15 Anos, que é uma comemoração aí aos 15 anos de carreira do Gustavo Lima. Bom, agora vamos para as novidades que eu sei que vocês querem saber. Turma, o que aconteceu foi o seguinte, primeiramente não foi o TV Meu Sertanejo que divulgou isso, nem nada, tá? Foi no Twitter, o pessoal começou a investigar o Gustavo Lima ali, após o Gustavo gravar este story aqui. Você viu alguma coisa de diferente nesse story? É um story onde o Gustavo fala ali que ele tá produzindo o novo DVD, né, do Embaixador, gravando e tudo mais. Inclusive, serão 20 músicas inéditas do Embaixador. Aleluia, né? Ninguém aguenta também tanta regravação, vamos ser bem sinceros, né? Ele anunciou aí que serão 20 músicas inéditas. E neste story tem algumas pessoas, eu não consigo entender como as pessoas conseguiram ler, né? Gá, essa referência aí que o Gustavo Lima acabou vazando aí essa dica. Repara, quando o Gustavo grava o Niltinho, que é o produtor do DVD, ele tá gravando o Niltinho e ele mostra, ele vira abaixo do celular assim e mostra que ele tá comendo pão de queijo. Tem um papel do lado direito que aparece algumas anotações. E o povo lá no Twitter, eles conseguiram, o povo é detetive, hein, velho? O povo já pode trabalhar como detetive, porque eu vou te falar um negócio, hein? Cê tá louco? Eu não tinha percebido isso. Quando você para o vídeo, você consegue ler alguns nomes neste papel. É um papel nítido ali que é um papel que são anotações ali do DVD e tudo mais. E aí aparece alguns nomes que eu vou colocar aqui na tela. O primeiro, Jorge E.M. Provavelmente, o povo está ligando que seria Jorge Mateus. Embaixo aparece a palavra Henrique. Aí as pessoas estão sugerindo que pode ser Henrique Juliano. Mas também, eu acredito que possa ser, está, pra mim, é mais fácil ser Henrique Diego do que Henrique Juliano. Mas enfim, tá? Depois aparece Luan, certamente Luan Santana. Ou será que pode ser o Luan Pereira, não é verdade? E bem embaixo a palavra Ana. Certamente Ana Castela. A Ana Castela certamente irá participar. Por quê? Não por conta desta anotação. A mãe da Ana Castela acabou compartilhando uma imagem onde confirma na postagem que a Ana Castela irá participar do DVD do Gustavo Lima. Então a mãe da Ana acabou vazando essa informação aí, confirmando essa participação da Ana Castela no DVD do Gustavo Lima. Agora esses outros três nomes, Jorge Mateus, Henrique, será que é Henrique Juliano ou Henrique Diego? E o Luan, será que eles vão participar mesmo? Provavelmente as pessoas estão sugerindo que sim, né? Porque, pô, tem um papel ali. Tá com essa lista com esses nomes. Certamente, na minha visão, né? Ele tá separando os nomes e qual a música que ele acha que seria interessante cada um participar. Pode ser que nenhum artista participe, tá, turma? Pode ser uma anotação que tava ali, né? E acabou vazando. O Gustavo acabou vazando sem querer ali. Ou pode ser que eles participem. Todo mundo, né? Torce para que esses nomes participem do DVD. Vocês não concordam comigo. Ah, e tem outra. Tem outra? Tem outra dupla. A dupla Hugo e Guilherme. Os nossos parceiros do Conceito Sertanejo acabaram publicando uma imagem sobre a informação aí. Que, inclusive, eu tô passando pra vocês aí. Que serão 20 músicas inéditas no novo DVD do Gustavo. E aí o Guilherme... E eles também colocaram na informação que teriam algumas participações. E o Guilherme, eles acabaram comentando um olhinho. Vou colocar aqui pra vocês verem na tela. Será que o Guilherme irá participar? Lembrando que todos esses nomes que eu tô levantando pra vocês são hipóteses, tá, turma? São rumores. Ninguém tá confirmando nada. E ninguém tá vazando nada. Quem vazou tudo isso foi o próprio Gustavo Lima. O próprio Hugo e Guilherme. E a própria mãe da Ana Castela. Aqui a gente não tá vazando informação nenhuma. Até porque eu não sei de informação nenhuma, tá, turma? Eu não sei nem se eu vou no DVD. Inclusive, o pessoal da Balada Eventos, se quiser lembrar a gente aqui do TV Meu Sertanete, a gente vai ficar muito feliz. Então é isso, tá, turma? O que a gente sabe é que o DVD vai ser gravado no dia 4 de julho, numa terça-feira. Acredito eu que será terça-feira. Deixa eu até confirmar aqui. Pra não falar besteira pra vocês, né? 4 de julho cai numa terça, exatamente. Vai ser no dia 4 de julho a gravação na casa do Gustavo Lima, de uma forma mais intimista, apenas para convidados. E terão algumas participações. Até o momento, participações confirmadas pelos... Que saiu da boca dos artistas apenas Simone Mendes e Gustavo Mioto. Como eu já mostrei aqui pra vocês, eles próprios acabaram confirmando que iriam participar do DVD do Gustavo Lima. Tenho certeza que terão mais nomes do que os dois, né? E torcemos pra confirmar todos esses nomes que eu falei aí pra vocês, tá? Quem, além dessa lista, quem vocês gostariam de ver no DVD do Embaixador? Comenta bastante aí abaixo. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. E aí